Fala galera, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui no canal Jair Soares Vida Brasil Japão Galera saindo aqui de Toyohashi mais uma vez Indo ao trabalho, é minha rotina todos os dias aqui no Japão Levanto cedo, tomo um cafezinho aí com minha esposa E me preparo e saio para o trabalho todos os dias Passo aqui pela linha do bondinho Pois o meu trabalho fica nessa direção Todas as manhãs eu passo por este lugar aqui Quando estou meio apressado eu pego um caminho alternativo Mas sem trânsito, sem movimento Olha o bondinho aí, bondinho com um enfeite novo aí Remodelado Essa é a segunda vez que eu respondi Vi ontem e hoje E ele está aí na estação Preparando aí para levar o pessoal Até a estação de Toyohashi A estação principal de Toyohashi Aqui é a estação Acaiwaguchi Que quebra-língua aí E vai até a estação De trens, metrô, trem bala Lá de, é, aqui de Toyohashi Mais uma vez ainda ao trabalho O dia hoje amanheceu nublado Cara, de frio é claro Já está começando A diminuir bem a temperatura Está na casa aí dos Dezessete graus E daqui para frente a tendência é só baixar ainda mais Mais um bondinho aí, esse aí está saindo do Undokuem Ele vem do Undokuem Partindo para a estação também Alguém está atrasado Vem correndo, vem correndo Vem correndo Atravessou a rua Num lugar que não podia Olha lá Eita Levanta mais cedo Poxa tio, você também está atrasado Está com medo de perder o baço Ele trabalha nanito Então a vida no Japão é assim pessoal Tem sempre alguém atrasado Tem sempre alguém com pressa Então é preciso tomar todo o cuidado no trânsito E como eu andei postando aí Meus últimos três vídeos A respeito de dirigir daqui no Japão Falei aí sobre Algumas ações erradas dos japoneses No primeiro vídeo Tipo, quando eles vão virar numa esquina Eles não fazem o controle certo Eles entram assim meio na contramão Não estão nem aí Já passei aí por algumas situações De quase acidentes Por causa desse tipo de ações Que eles cometem Também falei sobre Algumas ocorrências Que andou tendo E sobre Motoristas novatos E também os idosos E também Pessoas que praticam direção perigosa Aqui no Japão Se você não viu esses vídeos aí Deu bastante visualizações Vai lá Assiste esses vídeos aí Para você ficar por dentro Do que acontece no trânsito aqui no Japão Enquanto a gente está Trafegando Pelas vias da cidade Aonde quer que a gente vá Então galera No vídeo de hoje Vou falar sobre Motoristas de caminhão E também motoristas de ônibus Das empreiteiras Ônibus, vans Os famosos motoristas de Souge Souge São Transportes De funcionários Até a fábrica Ou da fábrica Até em casa Ou até seu bairro Onde você pega O transporte Para ir à fábrica Pessoal Aqui no Japão Está em falta De mão de obra De motorista De caminhão A falta está sendo Tão grande Que o governo japonês Vai iniciar aí Ou está iniciando Uma campanha Para melhoria Do salário Dos caminhoneiros Para que possam Mais gente Querer É Ingressar aí Nessa profissão Aqui no Japão O caminhoneiro Faz Praticamente Tudo Chega na fábrica Tem que carregar O caminhão Usando aí Lift Da empresa E Na onde vai Ser descarregado O motorista Também tem que Descarregar Na maioria das vezes Trabalho aí Na Suzuki Fazendo o compor De materiais Compor É Embalagem De material E De manhã Cedo Chega As peças Para Ser Embaladas E Os caminhoneiros Chegam Encostam O caminhão Pegam O lift Que é A Empilhadeira E Descarregam As peças E colocam Lá no espaço E depois Vão embora Muitas vezes Muitas vezes Eles tem que Descarregar Do caminhão E trazer Para dentro Do barracão E colocar No local Onde O responsável Ali De distribuir O material Para os Coutres Ou o local De trabalho Onde serão Embalados Também Com a empilhadeira Vai Pega O material E coloca Ali Na área Onde vai ser Embalada Então Motorista De caminhão Aqui No Japão Tem que Fazer Isso Tudo Aí Carregar E descarregar Na maioria Das vezes Existem Algumas Algumas Vezes Algumas Cargas Que quem Descarrega É o pessoal Do local Onde vai ser É Distribuído Então O motorista Tem que Fazer Tudo Isso Aí E Acho Que O salário Não atrai Muita gente A encarar Essa vida Porque Vida de caminhoneiro A não ser que você Pega aí um emprego Que é De carregar E descarregar Na mesma cidade Trabalha de cedo Até a noite No mesmo local Ou na mesma cidade Você tem que Ficar fora de casa Longe da família Essas coisas aí Que caminhoneiro passa Só quem é Sabe Que dificuldades Enfrentam Na vida De caminhoneiro Então Pessoal É Um trabalho Que está Em falta De mão de obra No Japão Olha o tiozinho Aí Esse dia Ele passou Com essa Bengala Levantada Para trás No rumo Da cintura E eu vi Aí Meio de Relance Falei Vindo Vindo Tá com pressa Isso aí Fórmula Bond Então galera É isso aí Pessoal Motorista De caminhão É Está em falta No Japão Tamanha a falta Que o governo Japonês Está Começando aí Uma campanha Para que as Empresas Aumentem o salário Dos caminhoneiros Para que mais Gente Se sintam Atraído Para Tirarem Carteira Fazendo carteira Ou os que tem Pegarem aí O emprego De caminhoneiro Aqui no Japão Pois a falta Está Muito grande Agora galera Eu vou falar Sobre motorista De Soge Ou Que fazem Mukai Para as Empresas Empreiteiras Que levam aí Os funcionários Até a fábrica Pega na fábrica E leva até Dos seus bairros Distribuindo aí Pelos pontos Que existem Na cidade Determinados aí Pela empreiteira Onde os funcionários Ficam esperando O ônibus Para poder Ir trabalhar E na volta Para sair da fábrica E voltar para casa Também Quem depende Desses transportes Sabe Como é Que funciona Eu já trabalhei Um certo tempo Utilizando Transporte Da empreiteira E tem Aquele negócio Você tem Hora para sair E não tem Hora para chegar No trabalho Às vezes Você passa Uma hora e meia No trânsito Porque o ônibus Vai de bairro Em bairro O ônibus O van O carro Que pega Os funcionários Vai Rodando pela cidade Para aqui Para ali Pega Gente aqui Pega o funcionário Ali E vai É assim Até chegar A fábrica Às vezes A gente chega Lá Uma hora Quarenta minutos Antes de trabalhar Aí tem Ficar lá Sentado Lá Num local Esperando Da hora Do trabalho Então para quem Vai Trabalhar Usando o transporte Da empreiteira Tem essa Para quem Vai trabalhar De carro Assim como Eu estou indo Pode Escolher um horário Bom Para sair De casa E que dá Tempo De chegar Na fábrica Com Um tempo Com o tempo Necessário Para você Esperar pouco Para começar A trabalhar Então galera Para trabalhar De motorista De transporte De empreiteira É Hoje É meio complicado Também Porque pagam Muito pouco O que que acontece Você Levanta Bem cedo Para poder Levar o pessoal Para a fábrica Aí Esse Tempo Que leva De você Levar o pessoal Para a fábrica É o tempo Que conta Do seu trabalho Se você Trabalha Duas horas Levando o pessoal De manhã Duas horas À noite Trazendo O pessoal De volta É esse O seu salário Você ganha Quatro horas Por dia E Você tem Ficar o dia Inteiro À disposição Da empreiteira Se alguém Vai sair Fora do Expediente Precisa De transporte Eles vão Te comunicar E você tem Que ir lá Buscar Então Então você Não ganha O dia Inteiro Você ganha As horas Que você Trabalha Então Quem que Pega esse Tipo de Serviço Senhores De idade Que já Não conseguem Arrumar Serviço Em Expediente Normal Não conseguem Trabalhar Em Expediente Normal E aí Pega Esse tipo De Serviço Mas Ganha Muito Pouco Uma vez Fui fazer Ficha Numa Escola Para pegar De motorista De ônibus De transporte Escolar E O salário É baixo Né Dava Em torno De 150 Mil Ienes Por mês E aí Tem os horários Que você Tem que Buscar Os alunos Em casa Trazer Para a escola E tem o horário Que você Tem que Levar Os alunos Da escola Até Em casa Aonde você Buscou Mas no correr Do dia Você fica A disposição Da escola Alguns Ocupam A função De Professor De atletismo De Ajuda Dentro Da escola Se quebra Alguma coisa Tem que trocar Se tiver Que fazer Alguma instalação Tem que fazer Foi mais ou menos Assim que me Explicaram A função Que o motorista De escola Tinha que fazer No meu caso Daquela vez Que eu fui fazer Entrevista Eles explicaram Assim É motorista Mas Durante o dia Fica A disposição Da escola Na escola Fazendo Alguma Limpeza Limpar Banheiro Se precisar Consertar Alguma coisa Tem que Consertar Essas coisas Aí Então a função Não é função Motorista Seria ali Um Auxiliar De serviços Gerais Na escola E Motorista De transporte Escolar Então é muito Pouco Para você Ficar A disposição Da escola Vamos supor Assim Motorista De Sou gay De fábrica E de escola Se você Tem aquele horário Para levar E buscar E fora Desse horário Você pudesse Fazer um outro Serviço Trabalhar Em outro lugar Para poder Conciliar Dois trabalhos E ganhar Um pouco mais Aí tudo bem Mas não Você tem que ficar A disposição Ali O dia inteiro Mas só vai ganhar Aquelas duas horas Que você trabalha Ou no caso Da escola É um salário Baixo Você tem que ficar A disposição Da escola É O dia todo Então essa é A dificuldade De motorista De caminhões Aqui no Japão E também De motorista De transportes De pessoal Para as fábricas E escolas Aqui Do Japão Então é isso aí Pessoal Se você gostou Do vídeo Já deixa O seu like Se inscreva No canal E ativa O sininho Das notificações Para você Ser avisado Pelo YouTube Cada vez Que eu postar Um vídeo novo Aqui no canal É claro Você que não é Inscrito ainda E você que é Inscrito Muito obrigado Por estar Acompanhando O nosso canal Diariamente E deixando O seu like Comentando E dando Aquele apoio De sempre Isso nos anima A estar Produzindo Mais conteúdo Para vocês Mostrando A rotina Aqui No Japão De brasileiros Que como eu Lutam aí Por uma vida melhor Num país Diferente Daquele Que nós Nascemos É isso aí Fica com Deus Aquele abraço Tchau